VULAEBOL 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 DESTINO 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 BRUÇA 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 DURIDO 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 BAHÍA 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 DESERTO 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 HABILIDADE 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 EM GERAL EM GERAL EM GERAL EM GERAL EM GERAL DURIDADE FELIZ 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 Consciência 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 Voleibol Destino Destino Bruxa Bruxa Durido Durido Bahia Deserto Deserto Habilidade Habilidade Em geral Em geral Feliz Feliz Consciência Consciência Discutir 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 Excelente 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 Projeto 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 Alegria 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 Passado 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 Bárbaro 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 Motivo Motivo Notivo Motivo Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Novo 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 Alfaiate 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 Discutir Discutir Excelente Excelente Projeto Projeto Alegria Alegria Passado 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 Bárbaro Bárbaro Motivo Motivo Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Novo Novo Alfaiate Alfaiate Romance 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 Prevolescer 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 Proteger 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 Jarda 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 Gravitação 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 Balão 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 Laboratório 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 Revolars 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 Biscoito 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 Meçã 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 Romance Romance Prevalecer Prevalecer Proteger Proteger Jarda Jarda Gravitação Gravitação Balão Balão Laboratório Laboratório Revelar Revelar Biscoito Biscoito Maçã Maçã Repetir 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 Cantores 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 Reposa 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 Coração 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 Olho 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 Alme Alma 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 Mart Martes Fumaz 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 Rabo 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 Passar 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 Repetir Repetir Cantor Cantor Reposa Reposa Coração Coração Olho Olho Alma Alma Martes Martes Fumaz Pumar Rabo 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 Passar Passar Suspiro 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 Nação 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 Vampiro 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 Vizunhança 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 Herói 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 Cartão-Pestal 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 Desafio 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 Casar 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 Caminhão 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 Governo 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 Suspiro Suspiro Nação Nação Vampiro 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 Vizinhança Vizinhança Herói Herói Cartão-Pestal 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 Desafio Desafio Armou-Pestal Casar 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 Caminhão 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 Governo 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 braço tênis tênis curva 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 azul 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 casa de fazenda casa de fazenda casa de fazenda horror 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 livro 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 Revolução 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 Ginásio 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 Quantidade 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 Braço Braço Tênis Tênis Curva Curva Azul Azul Casa de Fazenda Casa de Fazenda Horror Horror Livro Livro Revolução 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 Ginásio Ginásio Quantidade 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 Chaleira 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 Navio Mês 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 Unicórnio 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 Caderno 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 Dor 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 Família 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 Coragem 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 Espírito 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 Juntes 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 Chaleira Chaleira Navio Navio Mês 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 Unicórnio 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 Caderno Caderno Ab Amzus Juntes Meu Espírito Junte-se Junte-se Culpa 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 Tarde Tarde Cozinha 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 Polo 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 Cameldo 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 Sabedoria 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 Mês 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 Boca 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 Beira Culpa Tarde Cozinha Polo Camelo Camelo Sabedoria Sabedoria Mês Mês Boca Boca Bem-estar Bem-estar Beira Banheira 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 Existência 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 Rotina 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 Ângulo 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 Caminhar 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 Pissageiro 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 Louco Louco Fúria 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 Acertar 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 Ferver 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 Banheira Banheira Existência Existência Rotina 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 Sim ROTINA 天 Geck ROTINA caminhar caminhar passageiro passageiro louco louco fúria fúria acertar acertar ferver ferver colar 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 década 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 metvo 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 quarta-feira 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 Tapete 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 Propor 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 Residir 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 Semana 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 Caro 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 Claro Claro Década Década Metro Metro Parque Parque Quarta Quarta-feira Quarta-feira Tapete Tapete Propor Propor Residir 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 Triste, 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 abrir, 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 fábrica. 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 Mágico. 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 Urano. 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 Médico. 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 Ciúmes. 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 Bússola. 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 Pesado. Pesado. Triste. Triste. Abrir. Abrir. Fábrica. 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 Médico. Queixo. Queixo. Ciúmes. Ciúmes. Bussola. Bussola. Pesado. Pesado. Estádio. 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 Parceria. 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 Bumbiar. 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 Oficial. 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 Virar. 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 Tumulto. 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 Oficial. Pescaria. 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 Exibição. Exibição. Exibição Exibição Neutro 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 Final de semana Final de semana Final de semana Final de semana Estádio Estádio Parceria Parceria Bombear Bombear Oficial Oficial Virar Virar Tumulto Tumulto Pescaria Pescaria Exibição Exibição Neutro 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 Final de semana Final de semana Final de semana Tendência 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 Contrastes 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 Generosidade 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 Antigo 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 Só 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 Perto 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 Tráfego 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 Balaia 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 Rosa 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 Colina 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 Tendência 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 Contraste Contraste Generosidade Generosidade Antigo Antigo Só Perto Perto Tráfego Tráfego Balaia Balaia Rosa Colina 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 RECUPERAR 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 Comando 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 Pés 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 Tratado 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 Ampla 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 Voz 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 Maio 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 Nariz 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 Fresco 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 Adormecido 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 Recuperar Recuperar Comando 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 Ampla. Voz. Voz. Meio. Meio. Nariz. Nariz. Fresco. Fresco. Adormecido. Adormecido. Refúgio. 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 Conto uma mentira. Conto uma mentira. Conto uma mentira. Conto uma mentira. Renascimento. 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 Febre. 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 olá. Ope. 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 Hijo. Vúria. Tama. Hijo. arte 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 sujeito 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 individual 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 buraco 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 refúgio refúgio conto-me a mentira conto-me a mentira renascimento renascimento febre febre grama grama minhoca minhoca arte 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 sujeito sujeito individual individual buraco buraco nuvem 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 peito 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 creme 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 Banho 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 Inteligência 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 Semente 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 Tosse 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 Círculo 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 Campanha 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 Monumento 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 Nuvem Nuvem Peito 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 Comente Comente Banho 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 Inteligência 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 Semente 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 Tosse 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 Círculo 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 Campanha Campanha Monumento 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 Pescador 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 Inicial 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 Viabo 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 Loved Truque Truc Truque Galeria 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 Problema 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 Precioso 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 Veículo 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 Sábio 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 Pescador Pescador Inicial 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 Viabo 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 Lábio 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 Truque 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 Galeria 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 Problema Problema Precioso Precioso Tres Sábio, difícil, 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 difícil. Sonolento, sonolento. Estímulo, 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 estímulo. Vejo, 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 vejo. Científico, científico, científico. Viagem, 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 viagem. Pipa, pipa, pipa. Candidato, candidato. Candidato, candidato. Padronizar. 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 Pauzinhos. 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 Difícil. Difícil. Sonolento. Sonolento. Estímulo. Estímulo. Vejo. 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 Candidato Candidato Padronizar Padronizar Pauzinhos Pauzinhos Pogada 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 Rejeitar 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 Tia 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 Lights Leite 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 De Vária De Várias De Várias De Várias De Várias Frustração 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 Prosa 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 Cibonete 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 Seco 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 Pogada Pogada Rejeitar Rejeitar Tia Leite Leite Ovelha Ovelha De Várias De Várias Frustração Frustração Prosa Prosa Cibonete 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 Mercúrio Mercúrio Ciência 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 Hipopótamo 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 Cantina 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 Rio 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 Mesa 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 Rosa 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 Pausa 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 Engenheiro 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 Prever 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 Mercúrio Mercúrio Ciência Ciência Temer In Sprecher Campeão E Merlinho Simpora Mandela Perché Em Sprecher Chало Fin In Sprecher Perder Pelo Mesa Rosa Rosa Pausa Pausa Engenheiro Engenheiro Prever Prever Lareira 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 Waneca 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 Remédio 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 Soberençalha 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 Babinete Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Chualho 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 Comum Comum Arrégua 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 Lareira Lareira Boneca Boneca Remédio Remédio Sobrancelha Sobrancelha Gabinete Gabinete Hoje em dia Hoje em dia Joelho Joelho Preto Preto Comum Comum Arrégua Arrégua Acontecer 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 Nutrição 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 Prejuízo 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 Estrela 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 Corredor 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 Salve 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 Alface 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 Permissão 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 Bateria 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 Acontecer Acontecer Modelo Modelo Nutrição 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 Prejuízo Prejuízo Estrela 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 Corredor 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 Salve 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 Alface 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 Permissão 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 Bateria 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 Fábula 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 Perfeito 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 Pontapé 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 Toilete 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 Copun 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 danificar 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 borda 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 camada 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 pia 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 mamãe 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 fábula fábula perfeito perfeito pontapé pontapé tolete tolete copo 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 danificar 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 borda borda camada 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 Cortesia. 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 Fantasma. 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 Talento. 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 Doces. 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 Penela. 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 Rapidez. 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 KILOGRAMA 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 HELICÓPTRO 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 OCUPAD 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 SOBREVIVÊNCIA 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 CORTESIA 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 FANTASMA 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 TALENTO 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 Doces Panela Rapidez Rapidez Kilograma Helicóptero Helicóptero Ocupado Ocupado Sobrevivência Sobrevivência Globo 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 Urar Urar Orar Perceber 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 Cerca 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 Barreira Exposição 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 Legal 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 Relâmpago 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 Mastiga-se 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 Globo Globo Orar Orar Perceber Perceber Cerca 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 Barreira Barreira Exposição Exposição Legal 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 Relâmpago 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 Mastiga-se 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 Sul 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 Ruz 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 Poluição Poluição Aperto 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 Moeda 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 Pijamas 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 Pauzinho 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 Pensar 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 Caverna 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 Ensolarado 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 Ferramenta Rude Rude Poluição Poluição Aperto Aperto Moeda Moeda Pijamas Pijamas Tozinho Tozinho Pensar Pensar Caverna Caverna Ensolarado Ensolarado Ferramenta Ferramenta Onsa 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 Betata 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 Pedra Pedra Cereja 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 O Ottono Utono O Microscópio 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 Vésibol Acreditam 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 Motocicleta 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 Cofinho 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 Onça Onça Batata Batata Pedra Cereja 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 Otono Otono Microscópio 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 Vésibol Vésibol Acreditam Acreditam Motocicleta 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 Cofinho Cofinho Cadeira 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 Darfo 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 Convenção 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 Limão 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 Vermelho 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 Coruja Coruja Tempo Tempo Meia-noite 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 Violino 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 Cadeira Cadeira Piscina Piscina Garfo Garfo Convenção Convenção Limão Limão Vermelho Vermelho Coruja 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 Tempo 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 Meia-noite 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 Violino Violino Divelua 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 Violento 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 VELHO Exemplo 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 Velho 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 Colocar 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 Escola 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 Prata 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 Limpar Limpar Outubro 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 Lento 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 Libelula 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 Violento 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 Exemplo 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 Velho 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 Colocar 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 Escola 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 Prata 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 Limpar 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 Outubro 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 Lento 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 Cientista 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 Polgaz Polgaz Galinha 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 Jovem 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 Parulhento 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 Conforto 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 Espero 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 Lápis 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 Feio 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 Grau 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 Cientista 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 Polgaz 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 Galinha Galinha Jovem 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 Espero Lápis Lápis Feio Feio Grau Grau Civilização 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 Milha 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 Montanha 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 A principal A principal A principal A principal Explicação 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 Cheio 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 Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Suave 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 Estante 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 Armário 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 Civilização 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 Milha 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 Montanha 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 A principal A principal A principal A principal Explicação 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 Cheio 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 Olhar em volta Olhar em volta Suave Suave Estante Estante Armário Armário Porto 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 Esufrão 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 Patrão 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 Quieto 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 Religioso 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 Publicum 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 Pinhasco 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 Léve Live 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 Knit a sew Knit a sew Knit a sew Knit a sew Definição 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 Porto Porto A sefrão A sefrão Patrão Patrão Quieto Quieto Religioso Religioso Público Público Pinhasco Pinhasco Leve Leve Natação Natação Definição Definição Escorregar 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 Sede 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 Rhinoceronte 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 Carteira 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 Professor 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 Eterno 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 Serviço 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 Osso 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 Fígabo 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 Rulance 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 Escorregar Escorregar Sede Sede Rinoceronte Rinoceronte Carteira 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 Professor 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 Eterno Eterno Serviço Serviço Osso Osso Fígado Fígado Relanço Relanço Inverno 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 Resoluto 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 Sentar 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 Noção 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 Garagem 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 Escrever 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 Ninguém 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 Convite 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 Autor 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 Superar 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 Inverno Inverno Resoluto Resoluto Sentar Sentar Noção 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 Garagem Garagem Escrever Escrever Ninguém 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 Convite 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 Autor Autor Superar 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 Cama 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 Repolho 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 Maio 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 Banulho 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 Advogado 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 Lixo 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 Puerco 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 Porco Setembro 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 Espaguete 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 Lançamento 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 Cama Cama Repolho Repolho Maio Maio Banulho Banulho Advogado Advogado Lixo Lixo Porco Porco Setembro 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 Espaguete Espaguete Lançamento Lançamento Congelando 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 Glória 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Revista 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 Suco 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 Anacronismo 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 Piquenique 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 Secretário 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 Meleu 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 Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto Congelando 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 Glória 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Revista Revista Suco Suco Anacronismo Anacronismo Piquenique Piquenique Secretário Secretário Melão Melão Controlo remoto Controlo remoto Pular corda Pular corda Pular corda Pular corda Seguro 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 Bolsa 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 Ambição 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 Substição 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 Livraria 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 Oito 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 Escritório 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 Persuadir 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 Lago 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 Polar Corda Polar Corda Polar Corda Seguro 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 Bolsa Bolsa Ambição 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 Substição 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 Livraria Livraria Oito Oito Escritório Escritório Persuadir Persuadir Lago Lago Ativo 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 Escala 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 Afeição 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 Mucanismo 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 Confiança 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 Surpresa 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 Sábado 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 Paz 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 Parece Paz Procurar 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 Ativo Ativo Escala Escala Afeição Afeição Mecanismo Confiança Confiança Surpresa Surpresa Sábado Sábado Paz Paz Parece Procurar Procurar Chão 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 Importante 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 Difícil 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 Butão Botão 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 Imenso 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 Guarda-chuva 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 Tradicional Tradicional Pele 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 Entrega 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 Viazo 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 Chão Chão Importante Importante Difícil Botão Botão Imenso Imenso Guarda-chuva 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 Tradicional Tradicional Pele Pele Entrega 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 Viazo 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 Ventoso 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 Interesse 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 Construção 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 Significar 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 Ganância 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Biblioteca 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 Evitar 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 Temporada 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 Permanecer 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 Ventoso Ventoso Interesse Interesse Construção Construção Significar Significar Ganância Ganância Desenho animado Desenho animado Biblioteca Biblioteca Evitar Evitar Temporada Temporada Permanecer Permanecer Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Teatru 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 Unânime Abençoe 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 Leogás Leogás Propaganda 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 Estilo 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 Negrau 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 Abril 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 Dedo 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 Às vezes Às vezes Teatro Teatro Unânime Unânime Abençoe Abençoe Lugaz Lugaz Propaganda Propaganda Estilo Estilo Degrau Degrau Abril Abril Dedo Dedo Resolver 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 Eutrónico 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 Refeição 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 Comida 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 Droca Droca Troca Troca Hostilidade 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 Lua 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 Limitar 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 Trocar Tocar 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 Antelete 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 Resolver Resolver Eutronicum Eutronicum Refeição Refeição Comida Troca Troca Hostilidade Hostilidade Lua Lua Limitar 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 Tocar 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 Auditório 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 Colheita 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 Criativo 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 Personagem 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 Vaidade 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 Tormentoso 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 Resumo 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 Era 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 Gravata 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 Trem 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 Auditório Auditório Colheita Colheita Criativo Criativo Personagem Personagem Vaidade Vaidade Tormentoso 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 Resumo Resumo Era Era Gravata 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 Trem 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 Afiado 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 Gosto 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 Amizade 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 Enrelo 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 Enredo Documento 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 Palco Palco Hipocrisia 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 Porcento 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 Inferno 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 Morango 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 Afiado Afiado Gosto Gosto Amizade Amizade Enredo Enredo Documento 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 Palco Palco Hipocrisia Hipocrisia Amizade Porcento 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 Inferno 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 Morango Morango Castelo 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 Emburgir Embergir Embergir Emburgir Emburgir Chã 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 Raiva 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 Sensato 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 Desveneça 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 Visão 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 Wanec Dnece Néz Wanec Dnece Wanec Dnece Fortaleza 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 Queiloroso 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 Castelo Castelo Emergir Emergir Chá Chá Raiva Raiva Sensato Sensato Desveneça Desveneça Visão Visão Bonec de Neve Bonec de Neve Fortaleza Fortaleza Queiloroso Queiloroso Honra 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 Vidro 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 Domingo 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 Presente 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 Descarte 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 Desprezo 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 Transmitir 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 Restaurante 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 Bastão 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 Partida 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 Honra 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 Vidro Vidro Domingo Domingo Presente Presente Descarte 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 Desprezo Descarte 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 RESTAURANTE RESTAURANTE BASTÃO BASTÃO PARTIDA PARTIDA SEGREDO 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 COMETA 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 TOALHA 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 FORMIGA 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 TOALHA 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 FORMIGA TOALHA FORMIGA CANTARS 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 Leão Leão Aritmética Aritmética Gerir Gerir Fácil Fácil Aranha Aranha Pica-pau 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 Hábito 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 Músico Músico Furioso 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 Plano 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 Espada 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 Inferno Inferior 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 Independente Forviveness Explor Wrote Perdoação Explorador 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 Hábito Músico Músico Furioso Furioso Plano Plano Espada Espada Músculo Músculo Inferior Inferior Influência Explorador Explorador Tulipa 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 Morto 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 Campeão 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 Obstáculo Torção 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 Blitz 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 Instrutivo 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 Terceiro 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 Liberdade 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Tulipa Tulipa Morto Morto Campeão Campeão Obstáculo Obstáculo Torção Torção Bilhete Bilhete Instrutivo Instrutivo Terceiro Terceiro Liberdade Liberdade Agência dos Correios Agência dos Correios Triunfum 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 Solgade 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 Vantagem 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 Quarto 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 Fundo 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 Esvaziar 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 Alimentação 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 NETIV GLOMETRU 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 SOLDAD VANTAGEM VANTAGEM QUARTO QUARTO FUNDO FUNDO ESVASIAR ESVASIAR ALIMENTAÇÃO 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 NATIVO NATIVO GLOMETRU 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 GIRO RESERVA 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 CRIPINTAIRO 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 FOM 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 Inveja 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 PONTE 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 COZINHAR 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 QUADRO NEGRO QUADRO NEGRO QUADRO NEGRO QUADRO NEGRO GRAVIDADE 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 FRIADO 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 DIFERENTE 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 Reserva Reserva Carpinteiro Carpinteiro Fome Fome Inveja Inveja Ponte Ponte Cozinhar Cozinhar Quadro negro Quadro negro Gravidade Gravidade Friado Friado Diferente Diferente Independência 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 Castanho 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 Concha 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 Manhã 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 Cobertor 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 Salto 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 Faço 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 Recomendar 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 Restejar Restejar Honesto 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 Independência Independência Castanho Castanho Concha Concha Manhã Manhã Cobertor Cobertor Salto Salto Faço Faço Recomendar Recomendar Restejar Restejar Honesto 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 Muito 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 Casamento 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 Umidade 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 Pessegum 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 Retorna 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 Criatura 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 Respeito 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 Ansioso 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 Fotógrafo 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 Folha 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 Muito Casamento Umidade Umidade Pesco Pesco Retorna Retorna Criatura Criatura Respeito Respeito Ansioso Ansioso Fotógrafo Fotógrafo Folha Folha Lindo 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 Ler 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 Sal 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 Longe 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 Grato 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 Abaixo 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 Adulto 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 Espaço 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 Cachecol 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 Vela 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 Lindo Lindo Ler Ler Sal Sal Longe Longe Grato Grato Abaixo 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 Adulto Adulto Cachecol 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 Corpo 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 Dancerino 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 Cussar Arranão Cussar Arranhão Cussar, Arranhão Cussar, Arranhão Perder-se 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 Estação 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 Trombeta 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 Ambulância 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 Vocação 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 Mar 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 Corpo Corpo Lidar com Lidar com Dancerino Dancerino Cussar Arranhal Cussar Arranhal Perder Perder Estação Estação Trombeta Trombeta Ambulância Ambulância Vocação Vocação Mar Mar Peru 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 Abóbora 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 Março 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 Compartilhar 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 Calendário Cenário 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 Orgulhoso 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 Maçante 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Plutão 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 Peru Peru Abóbora Abóbora Março Março Compartilhar 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 Calendário 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 Cenário Cenário Orgulhoso Orgulhoso Maçante 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 D-d-d-d-d-d-d Desde a Plutão Enfermeira 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 Língua 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 Asnu 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 Avião 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 Únibus Simples 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 Crescimento Crescimento Função 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 Sangue 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 Enfermeira Enfermeira Língua Língua Asno Avião 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 Ônibus Ônibus Simples 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 Sinto Sinto Crescimento 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 Função 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 Sangue Sangue Entrada 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 Esquema 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 Trabalhador 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 Fiume 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 Bumbeiro 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 Descasca 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 Experiência 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 Introduzir 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 Opinião 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 Conduzir 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 Entrada Entrada Esquema 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 Bombeiro, descasca, descasca, experiência, experiência, introduzir, introduzir, opinião, opinião, conduzir, conduzir, Foto, 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 Construir, 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 Justa, 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 Propriedade, 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 Ocance, 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 Preocupado, 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 Pinista, 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 Dentista, 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 Especial, 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 De Praia, De Praia, De Praia, Foto, 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 Construir, 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 Justa, 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 Propriedade, 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 Ocance, 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 Preocupado, Preocupado, Pinista, 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 Dentista, 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 Colobre, Tradução, deficiency, одну films, Conhecado, Hep yeah shape, Defendent, This worldеты, cutado, Applaudicial, de Praia, de Praia, Aventura, Aventura, Topitude, Is oh no there, ве Hadas, Dado, 2 includes, Aftergra, So. Adventure, Ride, Aventura, Aventura Desenhar 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 Túnel 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 Bode 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 Café 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 Primeiro 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 Compromisso 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 Chaminé 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 Castionário 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 Rato 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 Aventura Aventura Desenhar Desenhar Túnel Túnel Bode Bode Café Café Primeiro Primeiro Compromisso Compromisso Chaminé Chaminé Questionário Castionário Rato Rato Pé 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 Dormir 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 Interim Tradição 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 Elementar 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 Cinzento 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 Útil 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 Conta 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 Balé 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 Estacionamento 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 Sobreviver 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 Pé Pé Dormir Tradição Tradição Elementar Elementar Cinzento Útil Útil Conta Conta Balé Balé Estacionamento Estacionamento Sobreviver Sobreviver Inventar 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 Toque 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 Vitória 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 Mistério 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 Masculino 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 Médio Medio 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 Rico 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 Aguarde 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 Terra 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 Golf 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 Inventar Inventar Toque 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 Vitória Vitória Mistério Mistério Masculino Masculino A MIKE Masculino CoR Synd Language Teter Feco N valleys A19 Aguarde Aesten Getor Terra Terra Golf Golf Reino 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 Cossau 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 Frio 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 Desajo 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 Cabeça Desajo Cabeça 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 Suspeito 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 Barato 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 Don 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 Fraze 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 Alto 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 Reino Coção Coção Frio Frio Desajo Desajo Cabeça Cabeça Suspeito Suspeito Barato 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 Dom Dom Frase 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 Alto 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 Trancar 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 Sanduíche 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 Tepino 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 desistir pesadelo 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 aeroporto 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 teoria 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 piloto 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 contato 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 cerveja 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 trancar trancar sanduíche sanduíche pepino pepino desistir 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 pesadelo 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 aeroporto aeroporto pesadelo lot Celsius cura teoria blico teoria CERVEJA RESPONSABILIDADE 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 DEFICIÊNCIA 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 FOCUM 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 PROFUNDO 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 ANIMAL 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 TIGELA 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 ÁGUIA 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 JUNHO 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 PERSEVERANÇA 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 FUNDO MOSCA 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 RESPONSABILIDADE 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 DEFICIÊNCIA 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 FOCUM 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 PROFUNDO 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 ANIMAL 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 Tigela Tigela Águia Águia Junho Junho Perseverança Perseverança Mosca Mosca Susto 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 Serpente 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 Cerebro 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 Quer 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 Vício 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 Terrible 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 Desapontado 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 Gigante 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 Carnes 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 Três 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 Susto Susto Serpente Serpente Cérebro Quer Quer Vício Vício Terrível Terrível Desapontado Desapontado Gigante Gigante Carne Carne Três Três Plantar 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 Finum 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 Fáca 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 Virtude 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 Promessa 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 Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Rápido 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 Famoso 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Toro 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 Plantar Plantar Fino Fino Faca 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 Virtude Virtude Promessa 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 Fui citar Fui citar Rápido Rápido Famoso 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Toro Toro Romancista 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 já atividade 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 avô 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 aluguel 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 sofá 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 alegre 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 facto 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 unha 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 sofá 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 atividade 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 Sofá, alegre, alegre, facto, facto, unha, unha, sopa. Ouvir por acaso, ouvir por acaso, ouvir por acaso, ouvir por acaso, puxar, 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 foga, 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 foga. Honestidade, honestidade. Sofá, solitário, solitário. Hamburger, hamburgers, 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 canguru, canguru. CANDURO, CANDURO, BOLO, 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 BOLO. QUASE 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 ELEFANTE 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 OUVLEFANTE ELEFANTE ELEFANTE CLUEX TÁRIOR ELEFANTE ELEFANTE Foga, honestidade, honestidade, solitário, solitário, hamburgere, hamburgere, canguru, canguru, bolo, bolo, quase, elefante, elefante, contagem, 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 país, 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 passeio, 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 biocum, 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 é normal, é normal, é normal, erro, 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 vizinho, 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 libra, 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 poppte, 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 porta, 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 contagem, 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 país, país, passeio, 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 biocum, 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 é normal, é normal, é normal, pou нажire, vai, com ponto, risponte, gente, com atenção, pode ser, nós, nossos mãos,んとelados, mudar, sigueis, é normal, não, não, mas, não, não, porque é normal, é normal, são igual, sonora de casa para me falar nessalde, fazenda amor, kilometro, em campo, poseu, não, como é normal, é normal, mas, falta, o, ent aktional, vizinho, terra, LIBRA PÓPTO PÓPTO PORTA PORTA FALAR 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 SEMÁFORMO 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 SEDO CEDO 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 SER BOM PARA 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 Política 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 Estômago 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 Crise 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 Pequeno 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 Teto 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 Falar Falar Semáforo Semáforo Cedo Cedo Ser bom Para Ser bom Para Caneta Caneta Política Política Estômago 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 Cris Cris Pequeno Pequeno Teto Teto Divertido 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 Reverência 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 Perfissão 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 Guardenapo 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 Afroguete 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 Fluxo 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 Coro 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 Horizonte 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 Poema 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 Divertido 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 Proverência 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 Perfissão 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 Guardenapo Guardanapo Foguete Foguete Fluxo Fluxo Espécies Espécies Coro Coro Horizonte Horizonte Poema Poema Próprio 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 Tímido 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 Linha 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 Gato 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 Transbordar Dia 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 Acidente 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 Prática 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 Misturar 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 Próprio Próprio Tímido Tímido Linha Linha Gato Gato Transbordar Transbordar Dia Dia Acidente 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 Dezembro Dezembro Prática 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 Misturar 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 Fera 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 Trimestre 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 Errado 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 Concentrado 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 Ritmo 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 Rocha 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 Primavera 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 Crítica 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 Arranha seu Arranha seu Arranha seu Arranha seu Fera Fera Trimestre Trimestre Ponto Ponto Errado Errado Concentrado Concentrado Ritmo Ritmo Rocha Rocha Primavera 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 Crítica 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 Arranha seu Arranha seu Arranha seu Negligenciar 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Calamidade 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 Homenagem 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 Cricatura 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 Solteiro 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Aroma 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 Mi 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 Fantasia 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 Negligenciar Negligenciar Nave espacial Calamidade Calamidade Homenagem Homenagem Cricatura Cricatura Solteiro Solteiro Caixa de Correio Caixa de Correio Aroma Aroma Mi Mi Fantasia Fantasia Base 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 Ordem 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 Permitires 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 Em linha rita 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 Dominária Maconha 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 Desastre 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 Costela 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 Almirante 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 Nublado 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 Base Base Ordem 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 Permitir 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Dominária 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 Maconha Maconha Desastre 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 Costela 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 Almirante 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 Nublado Nublado Conquista 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 Sombrio 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 Impor 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 Pintura 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 Acordado 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 Caridade 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 Sujo 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 Detalhe 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 Abraço 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 Pão 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 Conquista 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 Sombrio Sombrio Impor 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 Pintura 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 Acordado 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 Caridade 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 Sujo 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 Detalhe 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 Abraço 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 Pão 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 Bem Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Sustido Empresa 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 Processo 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 Vent Vent Limite Limite Dimit Dimit Esforço 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 Mão 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 Destruir-se 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 Aipe 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 Venir 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Empresa Empresa Processo Processo Dente 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 Limite Limite Esforço 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 Mão 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 Destruir-se 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 Aipe 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 Zvair, 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 goonpes, 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 goonpes. Derramar, 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 segundo, segundo, segundo. Tertaruga, 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 tertaruga. Água, 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 água. Água, ouro. Oro. Oro. Máquina. 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 Bered. 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 Fadiga. 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 Svair. Svair. Rompas. Rompas. Derramar. 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 Segundo. Segundo. Tertaruga. Tertaruga. Água. Água. Oro. 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 Máquina. Máquina. Pared. Pared. Fadiga. 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 Casa. 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 Primo. Primo 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 Queijo 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 Irmão 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 Calção 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 Descente 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 Sentir 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 Ampliar 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 União 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 Aviante 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 Casa Casa Primo Primo Queijo Queijo Irmão Irmão Calção Calção Descente Descente Sentir Ampliar 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 União União Aviante Aviante Escriturário 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 Coxa Dragão 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 Branco 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 Olhar fixamente 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 Uralha. Uralha. Um. 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 Harmonia. 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 Osso. 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 Sonho. Sonho. Osso. Sonho. 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 Escriturário. Escriturário. Coxa Coxa Dragão Dragão Branco Branco Olhar fixamente Olhar fixamente Uralha Uralha Um Um Harmonia Osso Sonho Sonho Saia 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 Gentil 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 Apartamento 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 Corre 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 Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Júpiter 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 Simbolizar 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 Completo 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 Arquiriche 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 Sair 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 Saia Saia Gentil Gentil Apartamento Apartamento Corre Corre Olhe para Olhe para Júpiter Júpiter Simbolizar Simbolizar Completo Completo Arquiriche Arquiriche Saí 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 Cão 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 Cadeira de rodas Função 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 Ator 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 Silbores 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 Artista 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 Vermeiro 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 Raço Raso 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 Acho Asu 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 Seir 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 Cão 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 Cadeira 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 de rodas 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 Sabores Artista Artista Verbeiro Verbeiro Raso Raso Acho Acho Sair Sair Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Golpe 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 Cessar 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 Transportar 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 Elogio Elogeu 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 Fraco Uniforme 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 Torcer 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 Lavo 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Golpe Golpe Cessar 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 Transportar Transportar Elogiu 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 Existir 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 Uniforme, torcer, torcer, lavo, lavo, diminuir, diminuir, diminuir. Minuto, 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 origem, origem. Origem, instrumento. 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 Classificação. 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 10. 10. 10. Treinador. 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 Joalheria. Joalheria. Ovo. Olvum. 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 Molvum. Diminuir. diminuir. Minuto. Minuto. Origem Origem Instrumento Instrumento Classificação Classificação 10 Treinador Treinador Joalheria Joalheria Ovo Ovo Comédia Comédia Tepagaio 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 Prazer 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 Aumentar 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 Célula 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 Júlio 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 Julho Bravo 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 Ganso 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 Lava 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 Frequentemente 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 Quinta-feira 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 Papagaio Prazer Prazer Aumentar Aumentar Célula Célula Júlio Júlio Bravo Bravo Ganso Ganso Lavar Frequentemente Frequentemente Quinta-feira Quinta-feira Futebol 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 Laranja 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 Tiú 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 Bavaria Padaria 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 Cavalaria Capacete 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 Sultrar 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 Calça 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 Verão 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 Futebol Futebol Laranja Laranja Tio Tio Padaria Padaria Membro Membro Cavalaria Cavalaria Capacete 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 Sultrar 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 Calça 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 Verão 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 Tiparlo 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 Presa 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 Anel 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 Refrigerante 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 Urso 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 Iulgância 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 Pepeal 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 Implorar 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 Ocultar Оcultar Ocultar 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 Fogo Tipar-lo Tipar-lo Presa Presa Anel Anel Refrigerante Refrigerante Urso Urso Elegância Elegância Papel Papel Implorar Implorar Ocultar Ocultar Fogo Fogo Tensão 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 Pasta de dentes 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 Documentário 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 Chapeu 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 Matvô 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 Vazô 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 Luvã 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 Marinha 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 Igreja 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 Altura 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 Tensão Tensão Pasta 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 Dentes Pasta Dentes Documentário Documentário Chapéu Chapéu Matvô 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 Vazô 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 Luvã Luvã Marinha 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 Igreja 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 Altura 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 Ganho 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 Herditariedade 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 Pogás 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 Apagador 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 Onda 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 Incluir 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 Frango 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 Compositor 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 Justiça 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 Lenço 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 Ganho Ganho Herditariedade Herditariedade Pogás Pogás Apagador Apagador Onda Onda Incluir Incluir Frango Frango Compositor Compositor Justiça Justiça Lenço Lenço Purão 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 Natureza 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 Estudo 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 Comprimento 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 Relaxar 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 Sala de jantar, sala de jantar, sala de jantar, sala de jantar. Camisola, 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 ganhar, ganhar, ganhar. Congelar, 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 congelar. Memória 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 Curão Curão Natureza Natureza Estudo 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 Comprimento Comprimento Relaxar Relaxar Sala de jantar, sala de jantar, sala de jantar, camisola, 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 ganhar, ganhar. Ganhar Congelar 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 Memória 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 Imagina 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 Psicologia 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 Forte 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 Antepassado 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 Disgraça Desgraça 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 Cerco 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 Janeiro 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Corrente 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 Questão 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 Imagina Imagina Psicologia Psicologia Forte Forte Antepassado Antepassado Desgraça Desgraça Cerco Cerco Janeiro Janeiro Tênis de mesa Tênis de mesa Corrente Corrente Questão Questão Borboleta 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 Período 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 Queimar 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 Interruptor 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 Girafa 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 Chuteiras Juteiras Chuteiras Chuteiras Subti 이것 Chuteiras Chuteiras Kerimbo Cerimbo Kerimbo Kerimbo Carimbo Patriotismo 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 Escopo 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 Quente 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 Borboleta Borboleta Período Período Queimar Queimar Interruptor Interruptor Girafa Girafa Chuteiras Chuteiras Carimbo Carimbo Patriotismo 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 Escopo Escopo Quente Quente Roubo 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 Lembrar 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Desperdício 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 Preconceito 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 Cansado 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 Andorinha 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 Escalar 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 Milagre 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 Complex 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 Robô Robô Lembrar Lembrar A fumaça A fumaça Desperdício 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 Preconceito Preconceito Cansado Cansado Andorinha Andorinha Escalar Escalar Milagre 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 Complexo Complexo Vieta 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 Efeito Fortuna 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 Resistência 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 Ajuda 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 Poder 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Atitude 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 Com tudo Com tudo Com tudo Com tudo Dois 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 Efeito Fortuna Fortuna Resistência Resistência Ajuda Ajuda Poder Poder Cidade Natal Cidade Natal Atitude Atitude Contudo Dois 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 Mobília 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 Fita 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 Adicionar 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 Caos 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 Universidade 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 Joia 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 Vênus 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 Machucar 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 Genela 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 Monotonia 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 Mobília Mobília Fita Fita Adicionar Adicionar Caos 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 Universidade Universidade Joia Joia Vênus 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 Machucar Machucar Genela Genela Monotonia 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 Chevoso 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 Sobre 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 Missão 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 Tomate 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 Groceiro 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 Gastar 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 Ninho 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 Ombro 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 Quadrado 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 Pirâmide 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 Chevoso Chevoso Sobre Sobre Missão Missão Tomate Tomate Grosseiro Grosseiro Gastar Gastar Ninho Ninho Ombro Ombro Quadrado Quadrado Pirâmide Pirâmide Método 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 Garganta 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 Tornozelo 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 Biografia 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 Deleitado 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 Wattes 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 Pombo 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 Evolução 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 Caracol 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 Importar 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 Método 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 Garganta Garganta Tornozelo Tornozelo Biografia 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 Deleitado 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 Wattes Wattes Pombo 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 Evolução 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 Caracol 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 Importar 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 Impressão Impressão Seu 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 Afetar Afetar-se 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 Da pele higiênico Da pele higiênico Da pele higiênico Da pele higiênico Quadra Escolher 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 Telefone 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 Coelho 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 Cinco 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 Cheiro 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 Impressão Impressão Seu Seu Afetar-se 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 Tapel Higiênico Tapel Higiênico Quadra Quadra Escolher 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 Telefone Telefone Coelho Coelho Cinco Cinco Cheiro 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 Atrás 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 Continuar 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 Oceano 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 Molhado 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 Preparar 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 Qualidade 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Mil 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 Agarrar 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 Melancia 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 Atrás Atrás Continuar 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 Oceano 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 Molhado Molhado Per armies Preparar Apoio Apoio Um Preparar Mil. Agarrar. Agarrar. Melancia. Melancia. Texta. 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 Explorar. 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 Voar. 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 Unificar. 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 Nubuloso. 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 Ervilha. 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 Tecnologia. 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 Polgava. 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 Regra. 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 Escova dental. 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 Voar Unificar Unificar Nubuloso Nubuloso Ervilha Tecnologia Tecnologia Polegava Polegava Regra Regra Escova Dental Escova Dental Multidão 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 Metade 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 Vanhaer 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 Deslizar 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 LENDA 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 Impulso 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 Terça 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 JOKITA 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 Esfera 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 Multidão Multidão Metade Metade Banheiro Banheiro Deslizar Deslizar Pesar LENDA 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 IMPULSO IMPULSO Terça 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 JOKITA 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 CHAVE 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 GRANDE 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 ARMAZILHA ARMAZILHA ARMADILHA Armadilha Espiral 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 Movimento 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Emoção 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 Sem 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 Lacun 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 Armadilha Espiral Espiral Movimento Movimento Em breve Em breve Emoção Emoção Sem Sem Lacuna Lacuna Vaca 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 Redação 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 Contemporâneo 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 Portão 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 Timor 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 Isca 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 Pompa 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 Tubarão 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 Ingrim 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 Propósito Vaca Vaca Redação Redação Contemporâneo Contemporâneo Portão Portão Temor Temor Isca Isca Pompa Pompa Tubarão Tubarão Ingram Ingram Propósito Propósito Submarino 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 Adoração 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 Pato 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 Chateado 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 Todo Todo Irmã 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 Paredal Sexta-feira 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 Esticam. 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 Submarino. Submarino. Adoração. 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 Pato. Pato. Chateado. Chateado. Todo. Todo. Irmã. Irmã. Perdal. Perdal. Sexta-feira. Sexta-feira. Picante. Picante. Esticam. Esticam. Espalho. 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 Luta 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 Desgosto 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 Jevonil 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 Relíquia 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 Sorvete 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 Ter 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 Tesouras 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 Ruga 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 Espelho Espelho Giz 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 Luta 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 Desgosto Desgosto Gevonil 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 Relíquia 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 Sorvete 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 Ter 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 Tesouras 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 Ruga 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 Alta 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 Circunstância 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 Palha 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 Piscadela 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 Magia 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 Mente 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 Criança 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 Ocidental 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 Arrepender-se 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 Cenoura 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 Alta 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 Circunstância 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 Palha 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 Piscadela 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 Magia 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 Mente Mente Criança 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 Ocidental 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 Arrepender-se Arrepender-se Cenoura Cenoura Quatro 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 Leva 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 Educa-lo Educado 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 Mercado 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 Diário 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 Abelha 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 Imaginação 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 Plástico 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 Amarelo 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 Desvolta 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 Quatro Quatro Leva 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 Educado 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 Mercado Mercado Diário 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 Abelha 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 Imaginação 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 Plástico 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 Amarelo 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 De volta De volta Infância 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 Val 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 Fuxicha 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 Século 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 Recioso 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 Decorar 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 Comédia 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 Sacrifício Sacrifício Acrótico Sacrifício 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 atual paixão 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 infância infância vale 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 fechecha fechecha seco seco receoso 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 decorar decorar comédia comédia sacrifício 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 atual atual paixão paixão prosperidade 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 BASQUETEBOL PRECÍVEL 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 LUCRO 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 DIFICULDADE 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 PROFUNDIDADE 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 Universo Guarda 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 Casamento 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 Aluna 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 Prosperidade Prosperidade Basquetebol Basquetebol Possível Possível Lucro Lucro Dificuldade 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 Profundidade 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 Universo 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 Guarda 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 Casamento Casamento Aluna 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 Clima 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 Bir Cora Bravura showed Ved Palflam Fil alegre d Eleven Soled literally Carteiro 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 Pumão 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 Sólido 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Agosto 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 Cisne 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 Curar 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 Cisne Clima. Bravura. Bravura. Geladeira. Geladeira. Carteiro. Carteiro. Pulmão. Pulmão. Sólo e do. Sólo e do. Período de férias. Período de férias. Agosto. 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 Cisne. Cisne. Curar. Curar. Simpatia. 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 Favor. 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 Barco. 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 Falhou. 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 Nadar. 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 Lixo. 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 Lixo A floresta A floresta A floresta A floresta Museu Museu Vestido 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 Largura 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 Simpatia Simpatia Favor 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 Barco 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 Nadar Lixo 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 A floresta A floresta A floresta Vestido 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 Largura 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 Sagrado 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 setor no setor no setor no setor no nove 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 cotovelo 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 cubo 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 manteiga 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 brilho 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 Sagrado Garçonete Garçonete Saturno Saturno Nove Nove Cotovel Cotovel Cubo Cubo Manteiga Manteiga Brilho Brilho Diamante Diamante Agonia Agonia Tópico 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 Tó precisar 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 cintura 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 suéter 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 cigarra 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 avô 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 acima 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 beleza 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 tópico tópico som som precisar precisar concursos concursos cintura 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 suéter 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 cigarra cigarra avô avô acima 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 cintura cintura Cadeiro Solo 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 No grito No grito No grito No grito No grito Temperatura 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 Hora 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 Milho 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 Carro 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 Coisa 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 Conflito 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 Lagoa 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 Aveiro Aveiro Solo Solo No grito No grito No grito Temperatura Temperatura Hora Hora Milho 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 Carro Carro Coisa 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 Conflito 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 Lagoa 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 Policial Realizar 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 RAN 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 Despesa 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 Supermercado 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 Morceria Morceria Mociaria Mociaria Esquerda 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 Trabalho 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 Lírio 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 Sacram Facilmente 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 Policial Policial Realizar Realizar RAN RAN Despesa Despesa Supermercado Supermercado Morciaria Morciaria Esquerda Esquerda Trabalho Trabalho Lírio Lírio Facilmente Facilmente Torta 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 Svola 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 Guirson 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 Estúpido 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 Farmacia 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 Registro 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 Abacaxi 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 Surpreso 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 Registro 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 Ponto Torta Torta Cebola Cebola Guirçom Guirçom Estúpido Estúpido Farmacia Farmacia Registro Registro Abacaxi Abacaxi Surpreso Surpreso Selecionar Selecionar Ponto Ponto Derrafa 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 Amarbo 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 Ainda 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 Ping 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 Triângulo 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 Resistente Restringir 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 Salada 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 Nevado 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 Filha 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 Derrafa Derrafa Amarbo Amarbo Ainda Ainda Ping Ping Triângulo Triângulo Resistente Resistente Restringir Restringir Salada 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 Nevado 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 Filha Filha Aceita 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 Cidade 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 Mito 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 Perna 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 Futuro 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 Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Mãe 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 Curso 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 Estrada 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 Dificuldades 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 Aceita Aceita Cidade Cidade Mito Mito Perna Perna Futuro Futuro Loja de Departamento Loja de Departamento Mãe Mãe Curso 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 Estrada Estrada Dificuldades 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 Ver 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 Baixo 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 Monopólio 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 Ouvã 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 Vido do pé Vido do pé Vido do pé Vido do pé Cura 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 Travesseiro 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 Lucura 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 Luxo 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 Quefanhoto Quefanhoto Ver 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 Baixo Baixo Monopólio Monopólio Uva Uva Vídeo do pé Vídeo do pé Cura Cura Travesseiro Travesseiro Lucura Lucura Luxo Cabelo 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 Educação 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 Cultura 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 Campo 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 Pulvisão 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 Galo 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 Chilifon 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 lançar 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 arma 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 conhecer 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 cabelo cabelo educação educação cultura cultura campo campo televisão televisão galo galo xilofone 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 lançar lançar arma 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 conhecer conhecer pescoço 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 pescoce pescoço Banco Massimo 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 Entrar 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 Enigma 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 Entrar Controversia 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 Boné 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 Despertar 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 Pescoço Pescoço Choque Choque Banco Banco Máximo Máximo Entrar Entrar Enigma Enigma Seis 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 Controversia 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 Boné Boné Despertar 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 Conher 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 Receber 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 Pera 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 Fruta 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 Ódio 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 Longo 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 Pressa 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 Prigo 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 Perigoso 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 País 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 Colher Colher Receber Receber Pera Pera Fruta Fruta Ódio Ódio Longum Longum Pressa Pressa Perigo Perigo Perigoso Perigoso País País Exercício 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 Noite 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 gênio 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 transmissão 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 símbolo 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 Anual 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 Tigre 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 Velozes 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 Sobrinho 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 Chato 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 Exercício Exercício Noite Noite Gênio 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 Transmissão 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 Símbolo 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 Anual 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 Tigre Tigre Velozes 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 Sobrinho Sobrinho Chato Chato Cego 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 Incomodar 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 Estrangeiro 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 Vinho 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 Estalar 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 Espiar 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 Cuidado 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 Capaz 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 Condutor 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 Importam 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 Cego 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 Incomodar Incomodar Estrangeiro Estrangeiro Vinho 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 Estalar 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 Espiar 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 Cuidado 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 Capaz 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 Condutor 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 Importam 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 Estornauta 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 Fevereiro 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 Forno 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 Centímetro 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 Aplaudir 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 Cola 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 Estudioso 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 Pessoa 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 Verde 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 Astronauta Astronauta Fevereiro Fevereiro Forno Forno Durante 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 Centímetro Centímetro Aplaudir 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 Cora 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 Estudioso Estudioso Cora Pessoa Verde Verde Crosta 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 Veja 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 Perada 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 Cortina 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 Elv 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 Motorista 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 Ataque 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 Curiosidade 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 Corvo 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 Crosta Crosta Veja Veja Parada Parada Cortina Cortina Alvo Alvo Motorista Motorista Autricidade 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 Ataque Ataque Curiosidade 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 Corvo 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 Dirigir 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 Violão 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 Solta Solta. 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 Centro. 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 Mapa. 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 Inteligente. 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 Inteligente Pente 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 Demitir-se 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 Relógia 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 Saúde 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 Dirigir Dirigir Violão 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 Solta Solta Centro 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 Mapa 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 Inteligente Inteligente Pente 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 Saúde Instinto 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 Giste cera Giste cera Giste cera Giste cera Transporte 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 Auto 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Auto 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 Bife 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 Comparecer 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 Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Juiz 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 Instinto Instinto Gistecera Gistecera Transporte Transporte Auto Auto Meio ambiente Meio ambiente Ao controle Ao controle Bife Bife Comparecer Comparecer Sala de estar Sala de estar Juiz Juiz Placa 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 Único 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 Advertir 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 Macaco 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 História 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 Navita Navita Pai 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 Reparar 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 Historiador 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 10.000 10.000 10.000 10.000 Placa Placa Único Único Advertir Advertir Macaco Macaco História História Gavita Gavita Pai Pai Reparar Reparar Historiador Historiador 10.000 10.000 10.000 Violinista 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 Alongu 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 Ilha Cavalo 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 Sozinho 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 Fundição 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 Modéstia 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 Pânico 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 Grosso 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 Proveja 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 Violinista 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 Ao longo Ao longo Ilha Cavalo 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 Sozinho Sozinho Fundição Fundição Modéstia 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 Pânico 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 Grosso 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 Proveja Necessário 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 Camisa 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 Saltar 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 Economia 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 Focão 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 Poluir 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 GERM 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 PRIVILÉGIO 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 FICÇÃO 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 Necessário Necessário Camisa Camisa Saltar Saltar Economia Economia Falcão Falcão Poluir Poluir Germe Germe Presidente Presidente Privilégio Privilégio Ficção Ficção Órgão 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 Literatura 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 Conhecimento 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 Calçada 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Detectares 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 Arquiteto 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 Quinto 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 Casacum Casacum Casaco Casaco Pó 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 Órgão Órgão Literatura Literatura Conhecimento Conhecimento Calçada Calçada Órgão 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 Detectar Detectar Arquiteto Arquiteto Quinto 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 Casaco 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 Pó Pó Conveniência 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 Largo 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 Arquiteto Largo A rua Olhar Dinheiro 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 Cobertura 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 Agricultor 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Mod 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 Perdoar 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 Conveniência Conveniência Largo Largo A rua A rua Olhar Olhar Dinheiro 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 Cobertura 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 Agricultor 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Mod 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 Perdoar 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 Satisfeito 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 presunção 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 novembro 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 livro didático livro didático livro didático livro didático balanço 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 discernimento 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 atriz 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 sistema 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 económico 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 Empurrar Satisfeito Presunção Presunção Novembro Novembro Livro didático Livro didático Balanço Balanço Dicerniamento Dicerniamento Atriz Atriz Sistema Sistema Econômico Econômico Empurrar Empurrar Estufa 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 Passatempo 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 Metuno 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 Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Fazenda 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 Noivade 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 Abelir 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 Lagarto 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 Idiota 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 Lobo 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 Estufa Estufa Passatempo Passatempo Mentunum Mentunum Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Fazenda Fazenda Noivado Noivado Abelir Abelir Lagarto 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 Idiota Idiota Lobo 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 Abelir O Amor Em D